Ora, portanto, vou-vos mostrar aqui como resolver este problema. O problema nada mais que é, este é representado aqui no painel, que afeta aqui os airbags, aqui o banco, pronto. Isto não vai desaparecer enquanto o problema não for resolvido e o air apagado. Vou aqui mostrar, este é o símbolo que aparece, o do cinto do airbag, vou também mostrar aqui na maquina de diagnóstico qual é o erro associado. Pronto, aqui para verificar o erro, eu estou a usar aqui o Eastern Ringgold, para fazer aqui o check-in, o erro deste problema, este aqui, o 009AFF, pronto, é a essência de circulação e inição, barna de segurança, pronto. Por isso é que está este problema. Pronto, agora vou-vos mostrar como resolver. Depois, tenho que vir novamente fazer a limpeza disto, ok? Vamos ter de... E o compartimento da bateria, vamos ter de cortar um cabo, e vamos ter de aplicar uma resistência. Agora, aqui no mal, vamos ter de tirar este, e vamos ter de tirar isto. e isto vai sair para fora. Pronto, eu vou ter de proceder a noção disto. Vou ter uma chave de coedas, pronto, isto sai facilmente. Ora, o nosso problema, é aqui, é aqui, neste cabo, é aqui, neste sensor, eu deixo de reconhecer, puxando, está bom, pronto, usamos com isto tudo, nós vamos cortar aqui, vamos cortar este cabo, e vamos colocar aqui uma resistência, para fazer a função dele. Vamos cortar aqui, esta é curta, agora vamos fazer aqui a remoção, desta maneira, vamos cortar a ficha, já retiramos da ficha, para não fazer aqui a alteração, aqui no cabo. Pronto, o cabo vamos ter de abri-lo, estas vamos ter de abrir aqui, a parte para o cobre, eu agora vou cortar e abrir isto, e vou-vos mostrar. Resistência. Aqui em Portugal, como se o Portugal, vai vir a vir, a Robert Mauser, o .pt, que tem a base de uma tuba eletrónico, isto é uma coisa muito barata, é uma resistência, de 2 voltas, eu recomendo, 2 OHMs, esta é de 2.2, é o que eu tenho, nós só vamos precisar, de uma, para soldar, vai ter que ser soldada, nós precisamos de um ferro, e aqui do fio, para soldar. Pronto, já temos aqui, os fios abertos, também já temos aqui, a resistência, agora vamos soldar aqui, outra aqui, vamos soldar assim, vou arrogar isto, e vou colocar de salvadora. Pronto, vai mais ou menos ficar assim, agora vou aqui soldar, com o fio, para ficar aderente. Pronto, o nosso cabo está soldado, como podem ver aqui, agora vou arrolar aqui, um fio adesivo, e vamos colocar no sítio. Pronto, agora, já é tudo pronto, foi só montar, e prendi aqui, com uma bracadinha de nylon, estão aqui, dois bracadinhas, acho que a gente tem que ter duas, pronto, fica aqui, o outro fica ali, como está, e pronto, vamos fechar a tampa. Pronto, agora, já fizemos, o procedimento, vamos fazer aqui, o limpeza do erro, para resolver isto, e fica, resolvido. pronto, depois de vir para o erro, já temos novamente, o nosso painel, sem erros. Pronto, e fica aqui concluída, a resolução, deste programa. Tchau. 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 Tchau.